Esse senhor, John Robinson, tem uma forma mais leve de autismo, o autismo de Asperger. Apesar da inteligência dele ser acima da média, essa condição lhe tornava incapaz de perceber o estado emocional dos outros. Ele não conseguia responder ao olhar para alguém se a pessoa estava triste, alegre, ansiosa, com medo. Isso faz com que o autista pareça uma pessoa estranha. Você sorri para ele e ele não sorri de volta. Não porque ele não tenha emoções, mas porque ele não desenvolveu a linguagem das emoções. No ano de 2008, o neurologista Álvaro Pascoal Leone, da Faculdade de Medicina de Harvard, imaginou que a capacidade para ler emoções estivesse presente também no cérebro do autista, porém suprimida. E convidou o senhor Robinson para uma tentativa de ativá-la com o procedimento de estimulação magnética transcraniana. E a expectativa do doutor Pascoal Leone se confirmou. Depois de 17 sessões, o senhor Robinson passou a ser capaz, aos 40 anos de idade, de, pela primeira vez, ser capaz de ler o estado emocional dos outros. A experiência teve um impacto tão grande na vida do senhor Robinson que o levou a escrever um livro. O título do livro, que ainda não foi traduzido para o português, é Switched On, algo como ligar ao meu interruptor. A estimulação magnética transcraniana é cada vez mais utilizada no Brasil para o tratamento de depressão e algumas formas de dor crônica. Em autismo, ela é ainda experimental, mas o caso do senhor Robinson, apesar de isolado, ilustra de maneira impressionante o seu potencial. Essa capacidade de ler o estado emocional das pessoas, ou empatia cognitiva, é o que chamamos de uma função cognitiva superior, que exige que se conectem áreas distantes do cérebro, que se juntem informações de diferentes sentidos. No cérebro do autista, essa capacidade de conectar áreas distantes está bastante reduzida. Já a capacidade de conectar áreas próximas do cérebro é até aumentada no autismo. Essa imagem é de um trabalho do pesquisador Matthew Belmonte, de Cambridge, que foi publicado no Journal of Neuroscience, em 2004. As imagens mostram a ativação de um cérebro com autismo e sem autismo, submetidos ao mesmo tipo de estímulo. Vejam como múltiplas regiões do cérebro são ativadas na imagem à esquerda e como apenas uma região é ativada intensamente na imagem à direita de um cérebro com autismo. Imagine que o cérebro do autista tenha estradas estreitas e com barreiras, conectando áreas distantes do cérebro, e estradas largas e livres, conectando áreas próximas do cérebro. Isso é o que chamamos de hiperconectividade local e hipoconectividade à distância. E o que define se uma estrada é estreita ou larga, se é livre ou com barreiras, é a junção entre os neurônios, a chamada de sinapse, que é o ponto onde os neurônios se encontram. E a sinapse é programável eletricamente. É assim que funciona a nossa memória. Pode-se dizer que as nossas memórias são sinapses reforçadas. Tudo que você capta pelos sentidos chega à sua consciência na forma de impulsos elétricos e fica armazenado porque as sinapses percorridas durante a percepção ficaram fortalecidas. Esse processo de reforçar ou enfraquecer as sinapses a partir de impulsos elétricos envolve uma sequência de eventos que já são bastante estudados e que estão representados na sinapse aqui ao lado. É o processo de consolidação celular da memória. E o que define se uma memória será transitória ou duradoura é principalmente o padrão e a repetição dos pulsos elétricos que desencadeiam esse processo. A sincronia entre os neurônios de uma via também é muito importante. Os pesquisadores descrevem isso como neurônios que disparam juntos sem interconecto. E a estimulação magnética age induzindo no cérebro correntes elétricas controladas e localizadas em um padrão que procura imitar os padrões que o nosso cérebro utiliza normalmente para induzir memória. Com isso, a estimulação magnética consegue regular sinapses de uma região do cérebro. No caso da capacidade de ler as pessoas são muito importantes as sinapses de uma região do cérebro que fica na encruzilhada entre as áreas visuais, auditivas e sensoriais conectando essas áreas distantes do cérebro. É a chamada região temporoparetal à direita. E foi essa a área estimulada no Sr. Robinson, pelo Dr. Pascoal Leone. Vejam seguir o próprio Sr. Robinson falando a um grupo por ocasião de uma sessão de promoção do seu livro. O Sr. Robinson, pelo Dr. Pascoal Leone contactou-me. Ele turns out to be just a brilliant neuroscientist. Ele teve a ideia that people with autism who are always sent and not possessed the wiring in our brains to like see it to other people. Of course, all of you know that. We can't really read other people and smile at us and we don't smile back. We just try to help get that thing. And so a conventional wisdom was that we were missing the wiring in our brains to do that. Alvaro had a different idea. Alvaro thought that maybe everyone had that wiring. But in people with autism, there was a regulatory mechanism that was turning that off. So it didn't work at us. So he then he has a tool that they use out there. He has spent probably 25 years most of his medical career researching what they call TMS, which is the use of high-powered focused magnetic fields. I participated in about 20 stimulations over a period of a few years. 17 of those stimulations didn't do anything. Three of them were life-changing. Three of those stimulations turned on abilities to see into other people. And it was just the most magical experience. The first time that happened to me was April 28, 2008. I left the TMS lab and I thought nothing had happened. And that night I had hallucinations all night like I'd been doing mushrooms. And I got up the next day and I went to work and I could just I could see into the people. I could look at them and I could I could see that they were happy or scared or anxious. I could see it. And and you know what that's like? It's like if you're a colorblind person and all your life people have been telling you about red and blue and green and you get to the point where it just makes you angry because the evidence of your eyes is black and white and everyone tells you all this red, blue, green stuff you don't even believe it. And that moment I knew it was real and I saw it. And not only did I know it was real I knew that the mechanism is within my own mind to make it work. Because he didn't turn that ability on in me after years and years of therapy and hard work he turned it on like snapping a switch by sitting in a chair and having energy fired into the right side of my head for half an hour and going home and sleeping it off.